Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas, hoje a nossa última aula do curso. E nós vamos começar falando aí do campo magnético uniforme da força magnética de Lorentz e vamos também falar da dinâmica, da movimentação de uma carga elétrica dentro desse campo magnético. Nós vamos começar estudando os corpos chamados ímãs, que são aqueles corpos que produzem esse campo magnético. Então observem algumas características importantes desses ímãs. Então uma característica importante dos ímãs é a atração por alguns metais, por exemplo, limalhas e ferro. Uma segunda característica importante é que quando esse ímã é suspenso pelo seu centro de gravidade, ele se orienta na direção norte-sul geográfico. Então o sul, o polo sul desse ímã vai apontar para o sul geográfico, nós vamos denominar então essa extremidade de polo sul e o segundo polo, a outra extremidade desse ímã, nós vamos denominá-la de polo norte por estar apontando ao polo norte geográfico. Uma outra característica importante do nosso ímã é a atração, quando você coloca dois polos de nomes opostos, um próximo ao outro, eles se atraem. E quando você coloca polos de nomes iguais, ou seja, sul com sul, norte com norte, esses polos se repelem. E uma outra propriedade importante dos ímãs é a inseparabilidade. Portanto, se você quebrar um ímã, quebra em duas partes, essas novas duas partes se transformam em dois novos ímãs. Então você tem aquele polo que já era norte, continua sendo norte, e onde ocorreu a secção ali nós temos a criação de um polo oposto, o polo sul. E a mesma coisa para outra parte desse ímã. Então nós conhecemos aí o ímã, e em torno desse ímã nós temos aí a formação do campo magnético. Se você colocasse aí um monte de limalhas de ferro, você veria essas limalhas se orientando de um polo ao outro, formando algumas linhas, que nós vamos denominar linhas de indução. Observem na figura, então, a formação dessas linhas de indução. Então nós temos aí um ímã, e se você colocar aí um pouco de limalha de ferro em volta desse ímã, esses pedacinhos de ferro vão se orientar aí como agulhas magnéticas e vão formando essas linhas em volta desse ímã. Nós vamos convencionar aí um sentido para essas linhas. Nós vamos convencionar que toda linha de indução magnética sai do polo norte e vai para o polo sul. Então a orientação dessas linhas sempre norte-sul. Então nós verificamos que em torno desse ímã vai haver aí essas linhas de indução, portanto a formação de um campo, e nós vamos representar esse campo magnético por um vetor, denominado vetor indução magnética. Esse vetor, então, tem uma direção sempre tangenciando essas linhas de indução, e vai ter o sentido que concorda com o sentido das linhas. Observem, então, na figura a representação de alguns vetores em alguns pontos desse campo magnético. Nós temos aí algumas linhas, olha, estou representando alguns vetores. Percebam, então, que esses vetores estão tangenciando essas linhas de indução, e o sentido concordando sempre com o sentido aí das linhas, ou seja, indo de norte para sul. Nós conhecemos, então, esse vetor indução magnética, e quando nós temos esse vetor em uma direção constante, mesma direção, mesmo sentido sempre, esse campo passa a ser chamado de campo magnético uniforme. Então, o campo magnético uniforme é aquele que tem linhas distribuídas uniformemente, as linhas de indução são sempre paralelas e com uma distribuição uniforme, e o nosso vetor indução vai ter sempre o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Vamos conhecer, então, a representação do campo magnético uniforme. Nós temos aí o campo magnético uniforme horizontal, portanto, as linhas são paralelas e horizontal, em qualquer ponto dentro desse campo. O nosso vetor indução magnética tem a mesma direção, o mesmo sentido, a mesma intensidade. O mesmo acontece para o campo vertical. Todos os vetores aí, em qualquer ponto que você adote um vetor indução magnética, tem a mesma direção, o mesmo sentido, a mesma intensidade. Perceba que esse campo pode estar na horizontal saindo do seu monitor aí, da sua televisão. Então, para representar um campo saindo, nós temos esta representação, aliás, duas representações. Ou você faz uma bolinha com um pontinho dentro, que está aí do lado esquerdo, ou simplesmente o pontinho. Então, esses pontinhos representam as linhas saindo aí do seu monitor, da sua televisão. E posso ter um campo entrando, né? Um campo entrando aí no seu monitor, portanto, a representação de um campo entrando no monitor aí seria essa bolinha com o xzinho dentro, ou simplesmente o x. Então, nós temos duas formas para representar o campo saindo e duas formas para representar o campo entrando. Então, nós vimos aí a representação do nosso campo magnético uniforme e quando uma carga penetra nesse campo, ela sofre a ação de uma força magnética. Esta força magnética nós vamos denominar força magnética de Lorentz e pode ser determinada. Observem comigo, então, a determinação dessa força magnética de Lorentz. Nós temos aí uma carga que vai penetrar no campo formando aí com as linhas de indução um ângulo θ. Ela penetra com uma velocidade v. E nós podemos, então, determinar o módulo da força magnética atuando nessa carga pelo produto do módulo dessa carga, pelo módulo da velocidade com que ela penetra nessa região de campo e pelo módulo da indução magnética, do vetor campo elétrico. O módulo desse vetor também pode ser determinado. e ainda multiplicado pelo seno do ângulo de incidência dessa carga dentro do campo, ou seja, o ângulo que essa carguinha, que é o vetor velocidade dessa carga, forma com as linhas de indução. Então, nós vimos aí como se calcula o módulo da força magnética de Lorentz. Essa força, então, por ser uma grandeza vetorial, também tem uma direção e um sentido. Observe comigo como nós vamos determinar a direção e o sentido da força magnética. Então, nós temos aí uma carga penetrando numa região de campo. O vetor velocidade, então, forma com o vetor indução magnética um ângulo θ e a nossa força magnética terá direção perpendicular a esses dois vetores. Ela é perpendicular ao vetor indução magnética e perpendicular ao vetor velocidade. Para determinar o sentido, nós vamos utilizar a chamada regra da mão esquerda. O polegar vai indicar o sentido da força magnética, isto para a carga positiva. Quando a carga for negativa, nós vamos ver aí que ocorre uma inversão no sentido. O médio vai indicar a velocidade, a direção e o sentido da velocidade. E o indicador, o vetor indução magnética. Então, nós temos aí os três dedos da mão esquerda indicando a direção e sentido de cada um dos vetores. Então, como eu havia dito, se a carga for positiva, a força magnética obedece a orientação do polegar. Se a carga for negativa, você vai colocar a mão esquerda e vai inverter esse vetor força magnética. Então, ele fica inverso ao indicado pela mão esquerda. Então, nós vimos aí a regra da mão esquerda, onde esse dedo polegar vai indicar a direção e o sentido da força. Esse indicador, direção e sentido do nosso campo indução magnética, vetor indução magnética. E o médio vai indicar aí o sentido da velocidade, vetor velocidade. Pessoal, quando nós tiramos essa carguinha e agora colocamos ali um condutor retilíneo e que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, atua sobre esse condutor também essa força magnética. Observe como seria, então, calculada essa força magnética no condutor retilíneo imerso num campo magnético uniforme. Nós temos aí um condutor retilíneo imerso no campo magnético uniforme, formando aí com as linhas de indução um ângulo θ. Esse condutor está sendo percorrido por uma corrente I, comprimento desse condutor L, e sobre ele, então, passa a atuar uma força magnética que nós representamos aí por Fm. Essa força magnética, então, pode ser determinada multiplicando aí o módulo do vetor indução magnética pela corrente e pelo comprimento desse nosso condutor. E ainda multiplicado pelo seno do ângulo formado entre o condutor retilíneo e as linhas de indução. Também pela regra da mão esquerda, você define o sentido dessa força magnética. Agora nós vamos trocar aí, né? O dedo polegar vai continuar indicando o sentido da força magnética, O médio vai passar agora a indicar a corrente elétrica e o indicador continua indicando aí o sentido do vetor indução magnética. Então nós conhecemos aí força magnética também no condutor retilíneo. Quando a nossa carga penetra numa região de campo, ela pode sofrer a ação dessa força magnética, mas em alguns casos não. E quando ela sofre a ação de força magnética, ela pode se movimentar de uma forma ou de outra. A gente vai observar, então, quais as possibilidades de movimento de uma carga dentro de um campo magnético uniforme. Nós vamos estudar, então, agora a dinâmica de uma carga elétrica dentro do campo magnético uniforme. Vamos ao primeiro caso. Primeiro caso, então, nós temos aí a carga entrando nesse campo com uma velocidade paralela às linhas de indução. Ângulo zero ou 180 graus. Seno de zero ou seno de 180 vai dar zero. Consequentemente, como a força depende desse seno de teta, é um produto da carga pelo vetor indução magnética, pela velocidade e pelo seno de teta, essa força magnética, então, será nula, zero. E o movimento da carga, então, será um movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, não possui aceleração. Velocidade tem módulo, direção, intensidade constantes. O segundo caso é quando, então, essa carga penetra na região de campo magnético uniforme perpendicular às linhas de indução. Observe comigo, então, aí, como seria o cálculo dessa força magnética e qual será o movimento dessa carga. Nós temos, então, para uma penetração perpendicular, ângulo teta 90 graus. E, quando este ângulo é 90 seno de 91, a força, então, terá sua intensidade máxima, dada pelo produto Q, que é o módulo da carga, pela velocidade e pelo vetor indução magnética em módulo. Módulo do vetor indução magnética. Nesse caso, então, essa força, por ser perpendicular à velocidade, ela passa a atuar como sendo uma força centrípeta. E essa carga, então, vai realizar aí um movimento circular e uniforme. Se o movimento é circular e uniforme, existe um raio dessa trajetória. E esse raio pode ser calculado como sendo aí o produto da massa dessa partícula pela velocidade com que ela penetra na região de campo dividido pelo produto do módulo da carga pelo módulo do vetor indução magnética. Por outro lado, se esse movimento é circular e uniforme, ele ocorre com uma certa frequência, ou seja, existe aí um período, período que é o menor intervalo de tempo para que ele complete uma volta nessa circunferência. E esse período, então, é dado pelo produto 2π pela massa dessa partícula dividido pelo produto do módulo da carga pelo módulo do vetor indução magnética. Então, nós vamos ter aí um movimento circular e uniforme. E o terceiro caso é quando essa penetração se dá com um ângulo diferente desses que nós vimos, nem 180, nem 0 e nem um ângulo de 90 graus, quando a carga incide obliquamente a essas linhas de indução. Observe comigo aí. Quando a penetração é oblíqua, perceba, então, que nós podemos decompor essa velocidade. Eu tenho uma velocidade aí formando um ângulo θ com as linhas de indução e eu posso fazer uma projeção dessa velocidade na horizontal e outra na vertical. Como você pode ver aí, essa horizontal eu vou chamar de Vx, a vertical eu vou chamar de Vy e nós caímos, então, nos dois casos anteriores. A Vx, velocidade Vx, a componente Vx aí da velocidade está paralela às linhas de indução, a componente Vy está perpendicular, então nós vamos ter os dois movimentos simultâneos, movimento retilíneo uniforme e um movimento circular e uniforme. O somatório desses dois movimentos nos dá aí um movimento chamado de movimento helicoidal, é aquele movimento da hélice, uma hélice girando e avançando, se transladando simultaneamente. Bom, pessoal, e o que a gente tinha para ver, então, nessa nossa última aula era isso, campo magnético, força magnética de Lorentz, regra da mão esquerda, que você não pode confundir na hora de aplicar, sempre a mão esquerda, não vai usar a mão direita. E espero que você tenha gostado do curso, espero que você tenha acompanhado aí com muita atenção, que você tenha se exercitado, feito os exercícios em casa, espero que você tenha sucesso, então, na hora da prova. E, por falar em prova, quando você for fazer o vestibular, não esqueça, muita calma, roupas leves, nada de nervosismo, leva um aguinho, um chocolatinho para você não ficar com fome, não se sentir mal, ficar com sede, uma roupa mais leve, mais confortável, para que você possa ter um bom desempenho. Sucesso para você!